Jumas descobriu o segredo que Muda guardava. Você veio fazer o que aqui? Vinha vingar. Vinha vingar a morte do meu pai. E Zé Leôncio vai perder o sono com a chegada de Zé Lucas. Posso estar enganado, mas ele é a cara do meu pai. Ai, se ela vencer... Só que Manu, cuspindo e escarrado, filó. Pantanal José Lucas se reconhece nas histórias que Túlio conta sobre a família de Zé Leôncio. Gustavo se desespera com a morte de Madeleine. Jove conta à Irma que ama Juma, mas confessa que seu lugar não é limitado à vida na tapera. Zé Leôncio sonha com Madeleine, pedindo ajuda para ir embora. Mariana avisa a Jove que ele terá que arrumar um emprego. Tadeu diz a José Leôncio que achou José Lucas parecido com o pai. O velho do rio salva Muda. Mariana avisa a Jove e Irma que eles devem voltar para o Pantanal. Juma diz a Tibério que confia nele e em José Leôncio. E Herbalho sua mãe de Zé Leôncio. Mariana avisa a Jove que ele terá que roubar... Juma diz a José Leôncio.